TVC na Rua é onde você participa mandando a sua reclamação, a sua sugestão de pauta. É meu amigo, é a sua vez de meter a boca no trombone. Muito bem, 3509-7500, venha fazer parte também. E hoje nós vamos mostrar uma situação dos moradores lá do bairro Jardim das Oliveiras que estão enfrentando. Olha as imagens aí para você que acompanha pela TVCHD, canal 13.1. Quem mandou para a gente foi a Pâmela Araújo, mandou imagens mostrando de águas que saem de residências, vão para as ruas e também para as calçadas. Quando chove também a água fica acumulada. Bom, alguns moradores com a própria Pâmela estão reformando a calçada dela. E ela teve que parar a obra por conta desta água que dá infiltração. Pois é, né gente? Tempo seco e mesmo assim, olha tanto de água que fica acumulada lá no Jardim das Oliveiras. Bom, vamos buscar respostas para este problema que está sendo enfrentado lá no Jardim das Oliveiras. Nesse caso, é importante que os moradores registrem a situação na Prefeitura. Nesse caso, sejam feitas imagens que podem ser encaminhadas para ouvidoria geral pelo telefone 6799-213-6400 ou 673929-1488. Vou repetir. 6799-213-6400 ou 3929-1488. 6899-213-6400 ou 3929-1488.